E ó, dia do nosso compromisso com você, que tá procurando emprego, a gente espera que uma luz apareça aí na sua vida. A Gabriela Milanese tá na redação integrada, vai trazer esses postos de trabalho e de repente um deles pode ser o seu. Oi, Gabi! Oi, Polito! Boa tarde pra você. Realmente, hoje é o dia que a gente fala então das vagas de emprego. Quem tá procurando aí uma vaga ou de repente deseja trocar de área, é hora de prestar muita atenção aqui no Balanço Geral, que a gente vai falar das vagas de toda a grande Florianópolis. Vamos começar então pela capital, que tem mais de 230 vagas de emprego. Começando então por ajudante de carga e descarga de mercadoria, analista contábil, auxiliar de limpeza, coletor de lixo, costureira geral, cozinheiro geral, frentista, motorista de caminhão, vendedor interno e vigilante. Em São José, cidade vizinha, também tem vaga. No total, são 23 vagas aqui em São José. De atendente, balconista, auxiliar de limpeza, camareiro de hotel, consultor de vendas, cozinheiro geral, latoeiro de veículos, motorista entregador, pintor de automóveis, recepcionista secretária e vendedor pracista. Em Palhoça, também tem vaga para quem procura. No total, são 12 vagas. De auxiliar de limpeza, consultor de vendas, cozinheiro geral, padeiro, pedreiro, pizzaiolo, selecionador de material reciclável e vidraceiro. Todos os requisitos e mais informações sobre essas vagas, tem lá no portal ndmais.com.br. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só apontar a câmera do celular no QR Code, que vai ficar aqui na tela do Balanço Geral, que já vai direto para o portal e lá tem todas as informações. Quem está procurando, então, uma vaga de emprego, esse é o momento de acessar o portal, Polito.